Congelei meu relógio e meu pulso tá molhado Se encostar no mano é bala pra todo lado Tudo que ele quer mas não vê sonho quebrado Nossa face ao beijado Congelei meu relógio e meu pulso tá molhado Se encostar no mano é bala pra todo lado Tudo que ele quer mas não vê sonho quebrado Nossa face ao beijado No foco deu um zoom Andando atrás de grana até morto me sinto zumbi Fazendo correto e eu estou em prevenção O que o seu passo se afasta se não vai dormir Nunca roubei com você então não vem me chamar de mano A corrente tá valendo a sua compra do ano Primeiro bate na porta acho que tá chamando Eu sei o que ela quer e eu tô realizando Desenrolo é na rua não uso motel Hoje eu só visto marcar não larga a chanel Ela ficou quente eu a perder de ré Eu tô nessa vibe me esfriu nessa zergia Eu não me vou nessa mina quase me matou Me deixou topo quase eu esqueço quem eu sou Descarregando o peito lá de cima do voo Jesus cara e desmila seu abençoo Você é perdido meu filho foi sem caô Faz que eu me esqueço do momento que me salvou No meu melhor eu quero joia não quero flui Eu tava com o carro do bolso e o staff me ligou Conheci tu ontem por favor não me chamar de amor Todos me cobram me dizendo que tu vacilou O camarão conta a grana que eu fiz no show Na bitch ama fazer blow Enquanto eu conto meu money Gasto muito detenção Sem tempo pra essas honey Quem é Manoel? O que passa com a letra eu vou em escala e do papel Teus manos são lindos só fumar com timorel Aqui tu não marca gol Eu sou Tafarel Ela não liga só chama de vadia A vingança é quente eu tenho comer comida fria No meu telefone várias mensagens que eu já previa Muitos manos me dizendo que eu ia vencer um dia Eu leio meu relógio e meu pulso tá molhado Se encostar no Mano é balar pra todo lado Tudo que ele quer mas não vem sonho quebrado Nossa face Alvejado O gelé é meu relógio e meu pulso tá molhado Se encostar no Mano é balar pra todo lado Tudo que ele quer mas não vem sonho quebrado Nossa face Alvejado